Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Mother Russia Blitz, vamos nessa, vamos selecionar aqui o estádio 6, eu vou jogar com Boris, vou jogar com Boris porque ele me parece um personagem um pouco mais amigável, tá ligado, ele é um cara um pouco mais balanceado e isso aí me apetece bastante, vamos nessa, Mikhail, revolução, se você quiser saber como se diz revolução em russo, foi da maneira que eu supracitei, beleza, uau, que clima legal, o espetáculo já começou, ah, tô vendo né, fogo e chuva, sensacional, por aqui pessoal, temos um vadio, como assim cara, ei, relaxa, não tenho problema com vocês, só vim encontrar um amigo, ah, que esperto, tente me enganar de novo com o meu cacetete enfiado na sua guela, isso soou um tanto quanto estranho, beleza seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, ah, desculpa, eu tive que fazer essa piada, mas depois não diga que não fui diplomático pelo menos uma vez na minha vida, ih, truta, então vai rolar porrada na cara aqui, galera, beleza, eu vou usar a estratégia mais safada de todas aqui pra poder finalizar esses caras, pô, e eu não consegui bater esse maluco aqui, não, me solta, me solta seu vacilão, beleza, toma cuidado com esses caras, eu posso avançar aqui pra ver se aparece mais inimigas, beleza, apareceu mais inimigos, o que é excelente, aliás, apareceu o mesmo cara mais uma vez, capa, easy peas e lemon squeeze, o que eu quero fazer é pegar o cacetete? O que é isso? O que é isso, tubarão? O que que aconteceu? O que que foi isso, cara? Hã? Alguém sabe me explicar o que que rolou? Sei lá, viu, velho, só sei que foi bem louco, o que é isso? O que que tá, what the fuck? O que que tá pegando aqui, velho? Sinceramente, eu não sei, tá? Sinceramente, eu não sei. Cola aí, galera, vocês são retardados? Belezinha, acho que fluiu as coisas pro nosso lado. Ih, truta, olha os malucos ali, velho, conhece esses caras aí de algum jogo, hein? Conhece esses caras aí de algum jogo, galera? Caracas, que louco, velho, se liga. Conheço esses manios de algum game, cês tão ligados de onde é? Hotline Miami, galera, pô, bela referência. Cachorro, cê me desculpa, não sou de fazer isso não, mas dessa vez você pediu, cara. Nice, boys, caracas, belíssima sequência. Amassa ela na porrada, todos comemoram. Pega o cacetete desse cara. Beleza. Não! A música do game é muito boa, velho, fala sério, truta. Na moralzinha, vamos injetar aqui o Big Net. O cara se injeta na cabeça, velho, ó, louco, truta. O cara é bichão mesmo, hein, doido. O cara é bichão. Sabe quem que ele parece? Ele parece o Kimbo Slice. Não sei se você conhece o Kimbo Slice, mas esse cara aqui parece bastante ele. What? Motokeros? Heron! Motherfucker. Pega esse cano e enfia na bunda da tua mãe, cara. Heron! Calma aí. Que cara chato, velho. Ah, truta, chupa o meu pé, vai. Caralho, velho, eu tô doido pra dar uma voadora no meio da tua cara. E deu certo. Pô, o cara me acertou, velho. Beleza. Aproveitar isso aqui. Heron! E aí, cara? Vai vir com essa faca pro meu lado, seu arrombado? Covarde. Beleza. Ah, truta, o cara me acertou, velho. Eu falo sério. Pô, eu tinha visto jogar esse capacete aqui. Nossa, eles se acertam, tá ligado? What the fuck? Eu tô com a cabeça do cara na mão, truta. Que nojo dessa minha vida. Caralho, bizarro. Bom, os caras tão se matando. Ai, caralho. Filho da pota, mano. Mano, eu tô batendo com o capacete. Ah, graças a Deus. Porque senão eu ia me sentir muito mal. Belezinha? O cara aqui tá estribuchando. Vamos aproveitar? Cara, eu adoro a faca, velho. É muito louca. Nice. Vem cá, truta. Eu vou te amassar na porrada. Que cara chato, velho. Mano, olha o tanto de... Ah, aí trollou, hein, jogo. Aí trollou hard. Cachorro, leva a mão não, tá? Não leva pro pessoal não, cara. Tá ficando mais intenso aqui, galera. Mas que arrombado! Ah, o cara aqui não morreu, não? Ih, eu sou merda. Cala aí, ô, seu bosta. Ah, os caras se acertam e páipam nas ideias. Excelente. Ah, entendi, truta. Isso aqui é considerado como se fosse um inimigo, tá ligado? Eu tenho que matá-lo pra poder dar certo aqui a parada. Qual é eu, arrumado? Toma essa. O que que isso parece? Um pernil no chão, tá ligado? O que que foi? O que que foi? E o tarado? Eita porra. Moco, Moco? Você precisa vir agora mesmo. E, e... Eu que, eu... Respira, moleque. O que que foi? O Vlad mandou te buscar São os soldados, eles, você tem que ver Minha mãe também tá lá Não quero que a machuquem, por favor, moço, me ajuda a gente Eles dizem, cara O Vlad mandou você atrás de mim? Mandaram a criança no campo de batalha assim e ele pirou de vez O cara tá bem louco Ele disse que só eu podia fazer isso Disse que os soldados nunca atirariam em mim Nossa, foi uma baita ousadia, foi mesmo E você foi muito valente, bom trabalho Me mostra o caminho Show me the way, boys Excelente, velho Show me the way Ih, truta, mil fitas aqui, hein Já vou me curar aqui, galera Porra, já era hora Que isso, cara Você realmente mandou essa criança atrás de mim? Você é folgado, hein, cara Cara, você pirou Ei, óbvio que eu não tive escolha Além disso, os militares podem ser os cães de guarda do governo Mas ainda são humanos Vão que eu atiraria no garoto No máximo, o pegariam levariam para o lugar mais seguro que esse aqui Como as coisas saíram do controle tão rápido Fiquei só umas horas longe Isso já virou uma zona de guerra Foi mesmo Você não faz ideia Do nada, tudo virou caos Eles prepararam o protesto Eles pararam o protesto no meio Apareceram os soldados Começaram a atirar em minha multidão Batendo nos civis Você nem imagina as coisas que eu vi Fui doentio O governo perdeu totalmente a noção Isso foi Isso finalmente foi a gota d'água para o público em geral Tá escrito público O centro virou um verdadeiro campo de batalha Eu tentei aglomentar com mais pessoas Mas era tarde demais A gente não tava preparado para algo tão grande Que bosta, hein, cara Que merda O que tá rolando agora? As forças de segurança Ou melhor, as forças de insegurança Nossa, que pedra engraçada Dispersaram a multidão Quando todo mundo começou a correr de medo Há pequenos confrontos pela cidade Mas quase todo mundo está seguindo Para o QG do governo Para dar um fim a essa loucura Entendi, velho QG, ainda oficiais do governo lá Com tudo isso que tá acontecendo Os caras são folgados, né Isso mesmo Parece que não tiveram tempo de evacuar o local Então os cidadãos estão cercando o QG Tentando atrair os malditos responsáveis pelo massacre Por isso a gente tá aqui fazendo o mesmo O problema é que bloquearam o nosso acesso à ponte Plantaram uma máquina de guerra imensa no meio da estrada Para priorar Estão reunindo tropas restantes E planejaram machar pela cidade Para colocar o último prego no caixão Será um genocídio, imagina Cara, puta merda Não dá pra acreditar Não mesmo, velho O que eu venho prevendo todos esses anos O governo perdeu a noção E a gente precisa detê-los Há muitos civis inocentes Manifestantes pelas ruas Eles não merecem isso Você precisa ajudar Caracas, maluco Olha o tamanho desse diálogo Meu Deus do céu Vimos tropas se reunindo Podem começar a marchar a qualquer minuto Lidere esse movimento E faça o que puder Eu nem sei mais Você é o nosso membro mais forte E não estará sozinho Há voluntários na estrada Que te darão assistência Beleza Certo Vlad Mais uma vez Tente não morrer, tá? Boa sorte, cara Contamos com você Belezinha, galera Eu sei Caralho, você é afogado, hein Trota Esse eu sei Me suou um tanto Bizarro Olha o mano Pichando lá no fundo Cara, é muito louco Isso aqui, né? Muito maneiro, galera Ah, tem uns tarados aqui Ah, você que deve ser o super-horói Que a gente estava esperando Você é o parceiro do Vlad? Ou o amante dele? Pelo jeito, ele fala que você Mano, não tinha gente porrada Nada disso Só vim aqui para negociar com os policiais E você quem é? Digamos que apenas nós somos fãs dos cheiras Escuta, Valentão O plano é simples Os malditos covardes vão machar adiante Protegendo por escudos Então, nem adianta tentar abrir A formação deles à força É, já foi apresentado esses escudos Olha o fundo ali Os caras sendo espancados Mas se formarem uma parede O que a gente pode fazer? A gente pode usar os ataques deles contra eles mesmos Esses imbecis não têm muita imaginação Vão ficar lançando coisas na gente Para evitar o combate físico a todo custo Então você só precisa pegar o que eles lançarem E lançar de volta aos idiotas Ainda assim, é melhor você proteger o rosto Não vai ser tão fácil Beleza, cara Olha, mas pode deixar que eu me viro Bom, os caras estão comigo agora? Beleza, galera Os caras estão comigo Olha lá Olá, pessoal Queria me apresentar a vocês Pode me chamar de pior das hipóteses What the fuck Parado aí, seu merdinha Logo, logo você vai parar de sorrir Informa Avante Marchar Beleza, galera Ah, os manos lançando uns Molotov Nervalzers ali, hein Beleza, é só lançar nos caras, né Ó, teu cara me acertou, velho Nossa, que arrombado Sai daí, galera What the fuck Os caras Acabou, me ajuda What Ah, sério, hein, velho Morri Ganado explodiu na minha mão, mané Ai, corulho, mano Isso não foi nada legal Beleza Meu Deus do céu Ninguém merece isso aqui Chegado Adeus Você fala para caralhos Vamos nessa, galera Porra, isso aqui foi tenso, hein Pular essa fala aqui também Vamos nessa, velho Vamos atrás do só Pô, os caras morreram muito rápido Partiu pro fight Olha a música Pô Foda que vem essa vagabunda aqui Encher a porra do saco, né Beleza Eu tô me cagando pra essa mina, tá Eu só quero arrebentar esses caras Ah, trolou Ah, trolou de novo Por algum motivo eu tô vivo Sei lá como Beleza Deixa os caras ali tretando com essa mina Eu não tenho porquê tretar com ela, tá, galera Ah, voltou na cara dela Ai, olha lá Ai, me acertei Ai, caralho, viu Beleza Os caras tão se fudendo ali Excelente Deve aparecer alguém atrás de mim aqui agora Pra encher a porra do saco O Que isso, gente Ih, deu ruim Perdi Game over Caralho Olha que louco, cara What the fuck Gente Socorro Beleza Deixa a galera se ferrando ali Calma aí O que que eu vou fazer, velho Qual que é a melhor estratégia, galera Ai, caralho Mano, eu tô com pouca vida E eu vou lá batendo no escudo, né Que mula Ai, caralho Truta Please, alguém Me dá Cura Isso aí Vai chutando essa porra aí Enquanto eu tô aqui atrás Mano, eu só tô chamando atenção Tá ligado Isso aqui é a estratégia Do grega Estrategia Alguém fica debulhando Assim no chão Caracas O cara lançou um molotov Na cabeça do mané Excelente Excelente Muito bom, boys A batalha ainda não acabou Há mais perigo pela frente Estão jogando tudo que tem contra nós A coisa vai ficar feia Aguente firme, tá Se sobrevivermos a essa onda Acabou pra eles A vitória será nossa Alright, boys Vou pra cima deles com tudo Me diga Essa arma Me dá essa arma E veja como um cigano Negocia Me dá a arma aí Arrombado Beleza Pô, eu não sei Eu não sei onde é que tem A munição da arma Né, galera Caralho, mané Olha que loucura Pô Tem um mano ali de sniper Beleza O que foi isso? Sai fora, cachorro idiota Ah, eu joguei a arma no chão Não era isso que eu queria Definitivamente não era isso que eu queria Galera Cadê a arma ali? Na real Pô, minha arma acabou, hein Só pegar aqui rapidão Serinho? Ah, o cachorro me acertou Fiquei sem arma Galera, deu ruim Sai fora Morri Não, ainda não Mano, tinha uma porra de uma cabeça no chão Beleza Tô armado agora Eu quero Ah, trolou, velho Eu não vi o cara Cara, esse maluco é chato, hein Esse maluco da sniper É uma porcaria Opa Rápido, rápido, rápido Rápido Ai, não deu Calma aí Calma aí, galera Bem rapidão aqui, velho Ai, truta Nossa, você Eu faço questão de enfiar essa arma no meio do teu cu E dá um tiro arrombado Filho da puta Deixa esse cara Deixa esse cara comigo Filho da pota Que cara arrombado Ódio no meu coração Pô, foda que a gente volta lá atrás, hein Holy motherfucker Mas esse aqui é a mágica da edição Bluuu Mané, glé, 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 glé Pô, a estratégia aqui, galera É você não ter dó de munição, hein Fala sério Tá vendo? Vem um cara de trás Vai lá e mete bala Sem dó, velho Sem dó Porque toda hora tá aparecendo aqui alguma arma, tá ligado? Então você não precisa se preocupar tanto assim Aparecer um cara na frente, mete bala Aparecer um cara atrás, mete bala sem dó, tá ligado? Até você acertar a cabeça do cara ali, mais ou menos Beleza? Eu tô gastando a munição dessa metranca aqui lá pra frente É isso aí Let's go, boys Olha lá Arrombado Chupa o meu pé Ah, olha isso, cara O cara tava longe do meu field of view, tá ligado? E aí você simplesmente não consegue acertar o cara Como eu disse Não precisa ter dó de munição É um erro fatal isso aqui, velho Você ter dó de munição, você se fode legal Porque toda hora vai ter um arma aí pra você utilizar Então é bem tranquilo Mano, tem um cachorro comendo um cara Pegar nova arma aqui Tranquilão Sem falar que os caras também aí Eles vão ajudar bastante com o lance do Molotov E aí todos comemoram Vocês estão ligados? Que vocês podem tomar Na bundinha, né? Seus arrombados Beleza, galera Excelente Bem tranquilo Como eu disse Sem se preocupar com a munição Toda hora você vai ter armas aí no chão Bem de boa Vamos nessa What? Minha arma acabou do nada Vocês viram, né? Essa porra acabou do nada Vai no braço então, galera Maluco Tô seco pra te acertar, velho Sai fora, cachorro Sai fora Vai na loucura total aqui, galera Loucura total, mano Beleza Mano, eles se estribuchando Motherfucker Pô, a munição acabou do nada, mano Aí me trollaram, hein What? Isso aqui não era amigo, não? Beleza Vão se acertando aí mesmo Arrombados Sério Como eu te odeio Vagabunda Tentar sugar o máximo aqui, galera Sério, hein, truta O cara me deu uma coronhada Pô, a única coisa que eu queria, galera Isso me irrita bastante É de Ajuda aí É de você não conseguir What? Deu ruim Ih, truta Que isso, velho Que porra é essa? Tem um maluco sentado Por que agora? Que loucura, mano Que porra é essa? É o que o cara tá dizendo Sai da minha cabeça, merda Olha o cachorro se debatendo ali Parecendo um peixe fora d'água E aí, cara Mano, esse maluco não luta Impressionante, né? Você vai ficar bem? Ainda tá tendo recaídas? Você tem que largar essa parada Isso vai acabar contigo Verdade, cara Isso vai acabar comigo Sem essa lição de moral, village Você não foi uma boa cobaia Como eu fui Você não foi uma cobaia Como eu fui Tá certo, cara Foi mal Como sempre, você foi demais E graças a você Meus amigos Vão para a casa vivos Agora só posso desejar Boa sorte Continue firme, camarada Nosso dia de glória Tá chegando Beleza Queria que uma Artilharia pesada Chegasse também Seria da hora, hein? Pô, pega essa Metranca aí, velho Qual que é o teu problema, truta? Tá louco? Aperta start Vamos nessa Aqui não sei se vocês se recordam Ainda tem um boss, né, maluco? Olha lá Olha como vai Nossa, que tipo de monstro é esse? E você que está por trás desse massacre Precisa aprender uma lição Preciso, cara Vamos testar a eficácia dos meus punhos Contra a minha belezinha A eficácia dos... Hã? Olha essa arma, velho What the fuck? Ah, entendi Entendi, entendi, entendi Ah, mano Vai tomar no meu bumbum, né? Fez barulhinho Você foge Tá ligado? Ai, pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Beleza Bem de boa Bem tranquilo Fez o barulhinho Tu vai lá e bate Beleza Vão se matando Tô adorando isso Ah, trolei, velho Trolei hard, boys Vou precisar disso aqui, então Na moral, cachorro do capeta Ai, ai Good Neguinho se estributando ali, ó Se liga Vai lá e pega a vida Excelente Nice E é arrombado Tá bem louco Mano, nem que eu dou um tapa só no cara Eu tenho que dar pelo menos um tapa Tá ligado, né? Continua uma boa movimentação aqui Que eu acho que vai ser very good Ai, trolou Ai, caí no fogo Caralho Isso aqui tá hard, boys Preciso de vida, mano Muito boa Ah, ora, ora Senhor Titereiro Que porra é essa? What the fuck Ei, espera Eu sou importante Sou um oficial de alta patente Que isso, mano Parece o Robotnik o cara Se liga É, bota fé, cara Deve ser o Robotnik mesmo, hein, galera Eu posso Posso te arrumar Um cargo no governo Por favor, não me machuque Mano Qual será o som Que seu crânio vai fazer Quando se espatifar no chão Vamos descobrir agora Pronto Eles não devem ter mais nada Para jogar na gente Conseguimos Vencimos esses malditos Agora temos que entrar No QG do governo Deveria ter uma entrada Menos protegida Foi isso? Só isso? Ok Achei que ele ia Sei lá Pisar na cabeça do cara Tá ligado? Fazer uma parada Simplesmente Maravilhosa Mas não foi o que aconteceu não Hein, galera Que pena Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Mais uma parte de Mother Russia Blitz Jogo de beat'em up Bem divertido Não se esquece, tá Avalia, comenta E adiciona o software Isso ajuda muito Meu nome é Willismar E você pode contar comigo sempre Beleza, boys Grande abraço Falou, falou Fui Tchau